Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Quem não se inscreve ou se inscreva, deixe o like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos Que toda semana tem vídeo novo aqui no canal E hoje eu quero mostrar pra vocês os bichos aqui Hum, celeiro dos animais Hum, hum, vamos lá? Aqui é o celeiro dos animais Vou mostrar pra vocês, direitinho, sabe? Só não ligue pra sujeira, porque vocês sabem, o lugar que fica bicho, essas coisas É difícil você manter assim uma certa limpeza Ali em cima, né? Tem uma varandinha Que na verdade é um lugar que eles criam Geralmente pra quando tem cavalo Essas coisas assim Pra guardarem ração, pra bicho não pegar Por isso assim que é no alto, entendeu? Tanto que não tem nem escada A única escada que tem, essas escadas normais, sabe? Que você tem que colocar pra subir É pra restringir realmente o acesso de bicho lá em cima Aí lá fica a ração, mas aí acabou fazendo uma varandinha Aí nós temos aqui os cavalos, né? Gente, é tanto cavalo aqui que eu não sei se vou conseguir lembrar o nome de todo mundo Mas se eu não me engano, tem o Tango Temos o Tango Ele, gente, é manga larga machador Nossa, eles estão até meio sujinhos Né? Tanto que a gente vai até no leilão mês que vem Lá tem vários, vários cavalos Esse cavalo, ele foi comprado no leilão Sabe? Um cavalo desse, não é nada barato Nada barato Só pra vocês terem ideia O lance inicial de um cavalo desse Eles começam com 30 mil Só pra vocês terem ideia 30 mil, imagina o quanto Porque esses cavalos, é aqueles cavalos de... De... De desfile, sabe? Eles fazem passo e tal Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês Quando a gente é todo arrumadão Todo bonitão Sabe? Porque coloca as fitas neles e tal Eu quero mostrar pra vocês como que eles ficam E como que eles desfilam Né? Nós temos os cachorros daqui de casa O melhor, o sensacional é o amarelinho Né, amarelinho? É o mais carinhoso Esse daqui, tadinho Ele tem problema na visão Então ele não enxerga Esse cachorro era cachorro de caça Esse daqui também, ó Cachorro de caça Leva ele pra caçar, né, filho? Nós temos o pône Pône, ele é assim Pensa num bichinho sistemático É o pône Você olha pra ele assim E fala assim Nossa, mas que cavalinho pequenininho Que bonitinho Não se engane pela aparência É o mais grave de todos É esse bichinho aqui, ó Né, pône? Fica até... Fica até meio cismado Tá vendo, gente? Aqui é o celeiro dos animais Onde fica os animais Ali, né, temos as coisinhas dos cavalos Que usa quando você quer montar nele Não reparem na bagunça Aqui nós temos os lugares É que hoje os meninos não vêm trabalhar cedo Os meninos vêm trabalhar tarde Porque eles trabalham já Eles pegam de uma da tarde Vai até as oito da noite Né, durante de manhã Assim eles não... Nós temos o porquinho lindo Peraí, garoto Peraí Nós temos esse porquinho lindinho Que eu não posso me apegar muito a ele Porque eu não sei o fim que vai dar nesse porquinho Né, porque aqui não tem como a gente criar um porco gigante Né Aí nós temos aqui dentro Né Nós temos a pica E temos o Charles O Charles é o mais sistemático de todos Esse aqui é o Charles Aquela dali é a tica Né, Charles? Né, Charles? E a tica, né? Aí nós temos ali, ó Um pavão Esse pavão aqui é pavão sânio Aqui tem o rabo bonitono Grandão, assim É o macho Que roubaram da gente, infelizmente Né Roubaram da gente Aí ali temos o pato É porque a grade talvez não dê pra vocês verem direitinho, ó Temos os bode ali dentro Tem bastante bode Vou mostrar pra vocês Olha ali Olha um bodinho ali pra fora Olha o bodinho ali pra fora, viu? Temos ali Aqui faz criação de bode Também Ó A cara de sistemático dele Né? Olha Oi, tango É o diamante ou é o tango? Confundo Porque os dois são muito parecidos Oi 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 Você tá bem? Como que você está? Hum? Olha, gente Cada um Tem tipo Sabe? Os passos presos Cada um fica No cômodo gigante Tá vendo? Vou mostrar assim Ó Ó Cada um fica assim Só os dois que ficam lá Tá vendo? Não pode Coisa feia Ai, gente Agora eu lembrei Aquela lá É a Indira A Indira Isso É a Indira Tá vendo? Essa é a Indira A gente comprou no leilão Mês passado Né, Indira? Ela é o filhote ainda Vai fazer dois aninhos Né, filha? Acho que não tem nem dois Eu vou fazer dois anos Não tem Quando a gente comprou Ela tá com nove meses Não fez ainda um ano É Eu tenho um ano e nove meses Ela mais ou menos Entendeu? Essa é a Indira Né, Indira? O pessoal aqui tá doido Pra colocar ela pra Pra pegar a cria Ó o outro aqui, ó Você não vai me dar um coice não Vai, filho Mas seja mal criado Ali que é o tango O tango é um dos grandões Entendeu? Manchado, bonitão E pá Entendeu? Chique demais Olha lá os outros lá Dormindo lá, ó É porque esse daqui Ele fica solto E ele é meio cismado Então se chegar muito perto Ele vai querer me dar uma cabeçada Entendeu? E eu não sei o nível dele de cabeçada Então é melhor evitar Deixando pro canto dele E tal, né? Então é melhor evitar Sabe como que esses bichos Sistemáticos, né? Temos ali Tchau, gente Ó lá, ó lá, ó lá Não vai ser vergonha Esse daqui, ó Amarelinho Tá vendo? Ó o outro Olha o outro descansando Dormindo Tá vendo, gente? Aqui é tipo uma chácara A gente mora numa chácara aqui Então tem vários bichos e tal É porque assim Por câmera assim Fica difícil, né? Ver direito assim É que eles tão tudo dormindo Tem que pegar um dia No dia que ele estiver mais acordadinho E pá Eu mostro direitinho pra vocês Tá vendo? Aqui também Tem a loira Só que a loira fica ali do outro lado No outro selê No outro Que aqui tem uma outra parte também Onde fica mais cavalo A loira Ela tá prenha Eu queria muito um dia Poder filmar o nascimento Do potrinho Pra vocês verem Que é muito bonito Acho muito bonito Gente, mas cuidar de cavalo Não é fácil não Meu Deus Como que é difícil Não é fácil Mas pra quem gosta É muito bacana Muito bacana Eu quero mostrar pra vocês Eles arrumadão Bonitão E pá Eu vou mostrar pra vocês Muito maneiro Muito maneiro mesmo É a Tatá Tá comendo maçã Tatá Fala oi Tatá Olha como que ela adora maçã É Tatazinha Olha gente Aqui a entrada é assim Tá vendo Ali fica os outros cavalos Como vocês podem ver Ali tem outra parte Que fica os cavalos É um outro terreno Quando meu irmão quer carregar os cavalos Ele carrega Olha a charretinha ali Tá vendo Olha que parede linda aqui Aqui onde fica O celeiro Que entra Pelo aquele portão E tal Entendeu Então é assim Essa é a frente Tá vendo Ó Que maneiro Essa daqui é muito mais Ai que bonitinho Olha Que miminho Olha que gracinha Faz carinho ali Faz carinho Faz carinho Que bonitinho Só isso? Só isso Nossa Que coisa pobre O que mais? Ele é muito bonzinho Quantos anos você trabalha aqui? Já tem mais de um ano né? É Você gosta de trabalhar aqui? Aham Tá falando sério? Gosto Gosto? O que você acha mais dificuldade aqui pra trabalhar? Vou dar capim É Que você tem que cortar caminho né? Entendi Tá bom então João Olha o outro aí Fala você agora Esses dois trabalham aqui gente Fala aí que você vai aparecer no canal Quanto tempo você já tá aqui trabalhando? Acho que é Duas semanas Agora vai fazer três semanas E o que você acha mais dificuldade pra trabalhar aqui? Vou dar capim também É? Por causa do sol né? Mas o resto é de boa? É Ah Então tá bom Então dá tchau aí Alô Fala qual que é teu nome? Juninho Juninho E o outro ali ó Qual é teu nome? Paulo João João Paulo Eles cuidam dos bichos aqui Deixou o celular do papai cair A outra só de faldinha Né Jaqueline? Né Para sem janela de piscina Né 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Chama Sasha Vem cá 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 Pede para o papai te colocar em cima Pede Faz aquela aventura Terremoto Quero mais Ela gosta Mais Mais Cansei Papai cansou filha Vamos ver o peixe Está sendo feio É assado Falei feito Olha os peixinhos ali sendo assado Olha Que delícia Olha os dois se aventurando Ela quer brincar mais com ela Né Jaqueline Mamãe treme Trême Treme Nenê treme Treme Nenê Treme Treme A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL